E nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, um homem acabou morrendo em um acidente de trânsito na rua Marquês da Silveira, bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus. De acordo com as informações dos policiais militares do CPA Sul, junto com o SAMU e também o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, essa vítima, que não foi identificada, acabou batendo em uma árvore após tentar fazer uma curva em um canteiro central, ali na rua Marquês da Silveira, próximo à Avenida Tefé. O homem estava pilotando uma motocicleta de cor amarela, modelo Twister, que não teve a placa identificada. No momento em que ele foi tentar fazer a curva, ele acabou batendo na árvore e chegou até o canteiro central. É claro, ele foi arremessado com a batida e acabou ali batendo a cabeça no chão, o que levou ele a óbito no momento do acidente. Os policiais foram acionados por testemunhas que passavam por ali e chegaram até o local já com a vítima morta. Mas o óbito foi constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que foi até naquela via. Após isso, o Instituto Médico Legal foi acionado e levou o corpo desse homem até o Instituto Médico, que fica na zona norte da capital amazonense. É claro, a perícia avaliou ali o local do acidente para saber como realmente ele teria morrido em meio a esse acidente de trânsito durante as primeiras horas desta manhã, já que o acidente aconteceu mais ou menos 5h30 desta segunda-feira. Até o momento, não sabemos se esse homem foi identificado, já que ele foi levado para o IML sem identificação e sem reconhecimento de nenhum parente. No local, ninguém soube informar quem era ele, nem mesmo os policiais que não encontraram nenhum documento em seu bolso. Legenda por Sônia Ruberti